Criolinha 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 Amor, amor Amor, amor E te amassar Na que dia com o maior E saco da pazia O teus a ti amoro E pocum creere Pôgliari cantadora O subriso fascina C'ham disfrutou E pocum creere Pôgliari cantadora O subriso fascina C'ham disfrutou E pocum creere Pôgliari cantadora Amor, amor, que te amasam? Amor, 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 que te amasam? Amor. Beba-me, juntama-me, vcama-me, sonha-me, pensa-me, 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 shakes-me, pensa-me, 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 70 especially, iscrivénergie des fans! E aí 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 E aí